Olá João, mas não vou à lua, pensei que é bestial, o teu foguetão. Parece uma mola, a saltar para o céu, a subir, a voar. Desculpa, não posso ir, tenho os trabalhos da escola, para acabar. Também o Luís, não quis ir à lua, no foguetão do João. Não daria outra explicação, nem que venho, vou ao filho de fantasia, com os meus pais e a minha tia, que queriam mais. Oh pá, desculpa lá, disse o Romão, mas, nesta lua, já sei tudo, já vi na televisão, na banda desenhada, aquela colidão, aquela colidão, é só areia-areia. Não há mar, não há nada onde se nave, onde a gente se distraia. Preciso ir para a praia. A Maria do Norte, a lua, a lua já não lhe está. Seja até que fosse, ainda se fosse amar, disse ela. Ou a Vênus, Vênus é que é belo. É diferente, mas há lua, João, há lua, francamente. Desta vez, há Inês a dizer que também não vai. Ela até gostaria, mas a mãe, mas o pai, logo por andar. Neste dia, vão todos visitar as lutas da aldeia da Tia Durudeia. A Joana tem um piquenique no fim de semana. O Enrique vai ver uma cita que não viu ainda. Vai com a Lucinda. Todos dizem não. Há o João, coitado, irá a lua, não muito obrigado. Vocês são todos resgatados, disse o João. E se julgam que eu não vou, estão muito enganados. O teu afelo encontrou é, na capoeira. Levou o pásco-marreco, a galinha, o galo e a campanheira. Levou o pinto calçudo, levou coelhos e tudo. Diz-se que ia e foi, até que ia levar um olho. Não, mas isso nunca havia.